Música Olá, no Identidade Cultural de hoje vamos apresentar o especial Sesc Povos do Mar. Nós vamos mostrar representantes de diversas etnias como pescadores, povos indígenas, quilombolas e ciganos. O encontro reuniu várias comunidades de mar e terra, compartilhando suas experiências e memórias. A reportagem é de Luciano Augusto. A linda violenta que anda bem alinhada, oferece essa flor pra você pessoa humana. Realizado há nove anos com o objetivo de reunir pescadores, comunidades indígenas, marisqueiras, povos indígenas, quilombolas, o Identidade Cultural Especial começa falando sobre o projeto Sesc Povos do Mar. E nós estamos aqui conversando nesse exato momento para conversar o especial com Paulo Leitão, que é consultor de projetos especiais do Sesc. Paulo, primeiro, parabéns pelo projeto. Atualmente, como está essa edição, quantos participantes e o número de visitantes que já passaram por aqui? Olha, a Fé Comércio, por meio do Sesc, ela faz um trabalho já há dez anos em comunidades tradicionais, onde nós buscamos ver as características, as potências de 24 municípios que estão no litoral, na perspectiva de buscar suas formas, suas tecnologias de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento econômico e social. Então, aqui, a gente tem mais de 200 comunidades presentes, 5 mil visitantes dias em atividades gratuitas, totalmente abertas à população, onde a gente traz os pescadores pra gente conhecer nossa cultura e conhecer através de atividades educativas, de práticas colaborativas, através da interação e das formas de experiência que a gente tem aqui, que são trilhas, vivências nos rios, passeios ecológicos, palestras de memória e identidade. Então, é um grande encontro da cearensidade, das formas de ser, de estar e existir dos cearenses. Hoje, no Ceará, são 14 povos indígenas, os povos ciganos se organizam com seus institutos e associações. Nós temos os quilombolas também, com a agricultura orgânica, com todo o seu sistema cultural, associado a receitas, as formas de saúde, de medicina tradicional. Então, a cultura do Ceará que estava um pouco invisível, a ideia é o Sesc dar visibilidade, a gente dar projeção e mostrar pra sociedade que essa cultura é viável, ela movimenta a economia local e estadual. E ela é um grande instrumento para o desenvolvimento humano em tempos de violência, em tempos de negação da diversidade. Então, o Ceará tem muito o que ensinar pro mundo, através das suas comunidades, e o Sesc está aqui pra isso, pra criar esses diálogos, essas formas de aproximação entre os diferentes. Só lembrando, pra quem não conhece o projeto, Paulo, são vários eventos que são realizados durante todo o ano. Esse se torna maior porque reúne um grande número de municípios aqui em Calcaia, no Sesc Parana. Qual o legado que deixa as ações realizadas por um projeto como esse, Paulo? Eu acho que o legado, os frutos já existem. Quando a gente começou esse trabalho, eram três cocos funcionando no estado do Ceará, nas beiras de praia. Hoje são 15, a brincadeira social da dança do cor que agrega pescadores. Hoje nós temos no Ceará várias reservas ambientais, inclusive aqui a do Rio Ceará, onde o Sesc faz um grande trabalho de preservação do Rio Ceará e do seu mangue. Então, a conectividade entre as pessoas, o encontro, hoje as praias estão mais conectadas, as pessoas se conhecem, trocam informações, aprendem umas com as outras. E o melhor de tudo, a praia é o nosso cartão de visita no Ceará, para receber o outro, para mostrar a nossa cultura. Resort tem em qualquer lugar, né? Mas a cultura do povo cearense é única. E essa cultura é um instrumento de diálogo para o nosso crescimento e para o crescimento do outro. Então, o Sesc está atento nessas formas de desenvolvimento do comércio, nessas formas de projeção do turismo. E a gente está muito interessado nessa cadeia produtiva, fazendo processos de reinserção produtiva. O que é isso? Ao partir do momento que existiam práticas que estavam esquecidas, adormecidas, enfraquecidas, e essas práticas economicamente, culturalmente, eticamente são viáveis, a gente incentiva que essas práticas existam, a gente associa essas cadeias produtivas a mercados consumidores, como barro, arte em cipó, arte plumária, as biojóias indígenas. Coloca elas no circuito e projeta o crescimento. Então, é um trabalho feito a muitas mãos do Sesc junto às comunidades. E esse é o nosso trabalho, o nosso legado, saber que nós estamos apenas começando. Os desafios são enormes. Paulo, muito obrigado por nos receber. E nós vamos conhecer um pouco mais o projeto. Fiquem à vontade. É um prazer para o Sesc, é um prazer para a FECOMERCE tê-los aqui. Você fica, então, no Identidade Cultural, com mais um pouquinho do projeto Povos do Mar, aqui no Sesc. Somos trupons da arte e cultura viva no Ceará, aqui nos despedimos agradecendo aos povos do mar. O Identidade Cultural volta daqui a pouco, e você vai conhecer a verdadeira cultura dos povos do mar. O Identidade Cultural falando sobre o encontro Sesc Povos do Mar, vai conversar agora com os verdadeiros representantes da pesca aqui do Estado. Eu vou pedir para cada um se apresentar, até porque é muita informação para o repórter. Eu vou começar aqui do meu lado direito, conhecendo se houver de onde. Pode se apresentar para nós? Boa tarde. Eu sou de Bitupitá. Eu moro em praia de Bitupitá, município de Barroquinha. Eu comecei a trabalhar em curral junto com meu pai, com 13 anos de idade. E eu não sabia de nada. Ele foi me ensinando, foi me ensinando, foi me ensinando. Aí eu fui aprendendo, né? Aí depois, meu pai abandonou a pesca de curral. Aí eu fiquei, né? Eu fiquei trabalhando mais os outros. Aí eu fui trabalhar mais um patrão. Aí o patrão foi, começou a montar curral mais no fundo do mar. Aí tinha um marcador lá que se chamava Seu Zé Rocha. Mas agora ele já estava velho. Aí ele só queria marcar mais eu. Aí ele marcando e eu prestando atenção. Eu prestando atenção, aí ele media tanto as braças para um lado, tanto para outro, tanto no fundo como em cima d'água, né? Aí eu prestando atenção todo o tempo. Aí eu dizia assim, Seu Zezinho, para lá é tanto as braças. Ele dizia assim, é, tanto as braças. E para cá é tanto as braças também, né? Aí ele dizia assim, você já sabe marcar um curral, né? Tanto você sabe marcar um curral, como você sabe fazer. Aí eu fui e disse assim, não, Seu Zezinho. Ali não é que marca. Ali a gente não leva no alinhamento, tanto para a direita como para a esquerda. Aí ele dizia assim, justamente, não tem nada errado não. Então, aqui a pessoa, prestando atenção bem, a pessoa não erra nada não. Aqui do lado do Seu Zé? Sou da fronteira do Piauí, Chaval, Ceará. Eu tenho aqui representantes, todos os anos eu venho aqui para o SESI. E tenho lá na cidade minha um restaurante, uma pousada. E trabalho sempre com o SESI aqui, com o pessoal. O que é seu nome? Meu nome é Taciso de Brito Ricardo, conhecido como Taciso do Caranguejo. Taciso do Caranguejo. Taciso, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Do lado do Saciso do Caranguejo? O SESI Zé de Castro, conhecido como Codó. Seu Codó? É, lá na praia de Bitupitá. Eu estou representando o estaleiro de peixe salgado. Lá na praia. Primeira vez que participa do projeto, sempre participou? Sempre prestei, só passei um ano sem apresentar. Todos os anos eu venho fazendo o estaleiro de peixe de Bitupitá. Vamos já conhecer como é que funciona, tá certo? Do lado do seu Codó nós temos? Clácio Luiz de São Luiz Xampo. Mais conhecido? Luiz. Seu Luiz, fala um pouquinho do seu trabalho aqui. Meu trabalho é representando o peixe assado da região, lá do meu lugar. Região de? Trairi. Trairi. É Guajiru, Trairi. Guajiru, Trairi. Vamos já conhecer um pouquinho também, tá? E do lado do seu Luiz, também aqui no Encontro Sesc Povos do Mar, representando a comunidade. Fortaleza. Fortaleza. Eu sou Elias do Silvalente, conhecido como Pepita. Pepita, muito conhecido já, inclusive da imprensa já, sempre participando desse projeto. Qual a importância de um projeto como hoje, Pepita? Povos do Mar, né? Pra nós é uma cultura mais... É uma cultura do Nordeste todo, né? Que vem do Ceará todinho. E é uma cultura muito linda, né? Porque toda a praia tem uma cultura diferente da outra praia. A nossa cultura aqui, o jangadeiro, é mais uma regata, é um desfile de jangado, né? É a venda do peixe que a gente, a gente mesmo pega, a gente mesmo vende, né? Aí muita praia aqui, não. A praia da praia dele, eles vendem pro atravessador. Nós não. Nós pegamos e comercializamos ele ao mesmo tempo pra eu começar. Pra aí chegar até o consumidor, sem ter atravessador. Pepita, um projeto como esse valorize muito a comunidade. Muito a comunidade e valoriza a pesca, né? Em si, né? Principalmente a pesca artesanal, né? Que tá ficando extinta, né? Porque a pesca artesanal que a gente fala é a pesca de jangada, é a pesca de curral, é a pesca de manzuá, é a pesca de rede, né? A pesca de linha, que é de anzol, que a gente chama. E a pesca industrial, ela vai lá e tá praticamente acabando com a pesca artesanal. Então, pra nós, uma cultura dessa é bom demais, é uma maravilha. Porque a gente vai conhecendo a cultura e, ao mesmo tempo, quebrando barreiras, né? Verdade. Pepita, muito obrigado. De nada. Marabéns. Prazer em ter isso. Vamos conhecer, então, um pouco do trabalho dos nossos pescadores. Eu tô ao lado do seu Codó, que é da praia de Bitupitá. Seu Codó, que área é essa que nós estamos conhecendo aqui agora? Nós estamos, você tá conhecendo o estaleiro de peixe salgado da praia de Bitupitá. É a nossa fonte de renda lá, peixe salgado. Nós temos, nós tratamos o peixe salgado, ele passa a noite no molho, no outro dia a gente lava ele na água salgada mesmo. E estende, ele passa o dia no estaleiro, mas já tá sendo no ponto de ser consumido. Que peixes são esses que nós estamos vendo agora? Eu trouxe o camurupim, o xarel, o cará, a cavala, a piraroba, nós temos a raia, a sardinha e a espada. Você tava me falando que nesse processo ele pode durar dias, né? Pode durar dias e até mês. E não se estraga? Não se estraga, já tá preparado pra mês, desse jeito aí mesmo. Agora a área lá na praia é bem maior do que essa daqui ou é realmente essa daqui que nós estamos vendo? Não, é muito maior, é enorme, o estaleiro lá é maior que essa daqui. Estaleiro que pega 300, 400 quilos de peixe, tem estaleiro que aguenta isso, só de peixe salgado. E deu muito pra nós espada esse ano lá. Esse ano, praticamente mesmo, já foi... É porque tem um cara lá que compra os peixes e transporta pra fora do Brasil. Só ele, ele já vai comprando na base de umas 400, 500 toneladas de peixe, só de espada. E como prometido, conversar com o Sr. Luiz Bina, que é da praia de Guajiru, que tá nos mostrando agora o momento exato que está sendo assado o camurupim. Que horas começou a assar, Sr. Luiz Bina? Nós começamos a assar 9 horas da manhã. Qual o tamanho dele? Dá 1,80m mais ou menos. Começaram a assar bastante cedo. Nesse momento, ele já tá no ponto? Tá, já está bem assado, já no ponto de comer. Se for pra partir, já dava pra partir. Mostra um pouquinho, o nosso GLC tá mostrando um pouco da imagem dele. Camurupim. Camurupim assado, ele se viu assim, uma... Uma falta de quem assasse um peixe na praia, né? Um peixe, porque nós fazemos o festival do camurupim também. E aí, todo mundo recupou de fazer o camurupim assado na brasa, então eu resolvia fazer ele. Eu disse que eu fazia. Bina, dá pra alimentar quantas pessoas um desses? Dá pra alimentar aí uns... Uns 40 pessoas. Se ele fosse só se tá sequinho assim, se ele fosse mais, ele alimentava mais. Mais de 50 pessoas. Bina, obrigado. Nada. Você continua com mais imagens aqui no Identidade Cultural. Daqui a pouco tem mais Identidade Cultural, você vai conhecer um pouco mais da cultura do povo cigano e conhecer como se faz uma deliciosa tapioca, aqui direto do Sesc Povos do Mar. O Identidade Cultural conversa com o Instituto Cigano do Brasil, também representando o povo cigano aqui no projeto Sesc Povos do Mar. Eu tô ao lado do Rogério Cigano, que é presidente do Instituto. Rogério, o que é que significa a presença de vocês aqui nesse projeto Sesc Povos do Mar? É, pra nós, Cigano é um projeto de suma importância, né? Porque além da visibilidade desse grandioso projeto Sesc Povos do Mar, ele nos conecta com o público, ele nos conecta com a cultura, com a história, com o social, com o turismo. É um local de encontro, né? E também é um momento de nós apresentarmos nossa cultura através da música, através da dança, através do nosso artesanato, das nossas palestras. Contar um pouco da nossa história, porque nós, nós, Ciganos, é que temos que falar sobre nós. Nós somos os protagonistas das nossas histórias, tem que ser nós. Então, nós estamos saindo da invisibilidade, nos conectando e dizendo que o Ceará existe Cigano sim, que Fortaleza existe Cigano sim, e que o Instituto Cigano do Brasil é um instrumento, é um braço, é um CNPJ dos Ciganos para dialogar, para buscar políticas públicas para o povo cigano do Estado do Ceará e do Brasil. Uma vez que nós estamos já em 13 estados, estamos no Distrito Federal e estamos com a representação também em Portugal. E no Estado do Ceará, há cerca de 60 municípios que têm ciganos, entendeu? A maior comunidade cigana é em Sumaré, onde nós temos, em Sobral, nós temos o bar chamado Sumaré. E é esse o momento, né? Nós começamos aqui com a herança nativa, foi pegando o corpo, as apresentações. E nesse momento, nós vamos estar apresentando na nona edição o César do Povo do Mar, através da música, da dança, das palestras. Então, assim, é um evento, eu falo mesmo com toda segurança, nós que militamos na área de cultura também, na nossa opinião do Sul do Cigano do Brasil, é um dos maiores eventos do planeta. Agora, Rogério, conhecendo, para quem não conhece, quem vai conhecer a partir dessa reportagem também, a cultura cigana é muito rica, não é verdade? Essa música que nós ouvimos agora é a prova dessa qualidade da cultura dos ciganos. Exatamente. Meus primos disse eu, e o Taliba vai dar mais detalhes, né? Que eles que são os verdadeiros artistas, né? Nós simplesmente complementamos como dançarino, né? Mas nós estamos nesse país há 445 anos, uma história marcada pelo preconceito, pela discriminação, pela marginalização, mas nós vemos lutando, que o nosso povo cigano é um povo guerreiro, nós vemos aí mostrando que nós podemos conviver em sociedade, mostrando nossa cultura e que nós não somos trapaceiro, que nós não roubamos criança. O que nós queremos é oportunidade e respeito. E esse é um momento também para que nós mostramos para a sociedade que nós podemos conviver em sociedade, sim. Então, esse evento, ele é um marco para nós, povo cigano, né? É um marco, a gente já fica na expectativa, né? Já estamos na expectativa de concluir esse ano e o ano que vem também. E o Ataliba, juntamente com o Disseu, realmente você frisou muito bem, essa música é o nosso dialeto shib, que é um dialeto que é a nossa segurança, a nossa proteção. Quero deixar bem claro, para quem está assistindo essa reportagem, que nós somos da etnia Calom. Nossa origem é Espanha, Portugal e Brasil. Tem nosso povo cigano também, que são os rons, que tem os cintos calderachos, né? Então, nós somos da etnia Calom, é a etnia Calom. Pois é. Vamos deixar bem claro aqui para as pessoas, mas a gente não entende, né? Faz cigano, mas somos cigano, né? Igual o indígena tem, eles têm a Tapeba, a Nacetra, a Nacetra, que são nossos parentes, né? Então, está aqui, né? Meu primo aqui. Eu vou pedir a sua licença para conversar aqui com eles, ao lado da dupla. São primos, Taliba e Disseu. Disseu e a Taliba. Disseu, a qualidade musical que vocês apresentaram é algo impressionante, né? A gente está levando a cultura da gente através da música para o Brasil, para o povo conhecer melhor a cultura da gente através da música. É um dialeto da gente, então essa música é cantada no Chibi, Calom, certo? Que a Taliba vai dizer melhor como é que significa a música, o significado da música para vocês. Taliba, o que é que significa essa música e que nós acabamos? Dança, dança cigana, dança cigana, dança o cigano, dança cigana, dança o cigano e dança todos os ciganos. Isso é uma festa. Isso aqui para nós é um prazer. Nós está aqui, nós estamos realizando, nós estamos se realizando porque nós estamos mostrando para o país todo que nós temos cultura, viu? Nós temos cultura. Nós temos cultura e a nossa cultura é antiga. Eu vou pedir para você tocar só um acorde dessa música que nós ouvimos agora, só para que nossos telespectadores acompanhem. Rogério, muito obrigado pela presença aqui no Identidade Cultural da TV Assembleia. Parabéns pelo trabalho que você realiza no Instituto, fazendo a valorização da cultura cigana que merece. Realmente é isso aí, né? Para os caras internautas aí, telespectadores que estão aí nos assistindo, pode ver aí a qualidade, como você bem mesmo falou, né? E também nós temos o nosso grupo de dança, o Aconcalon, que significa olhos ciganos. Temos o Gincalon, que é outro grupo de dança que significa coração cigano. Estamos aqui no palco do Sesc, em Parana, com muita garra, com muita determinação. É um encanto, né? O cigano é um encanto, é a magia que nós queremos transmitir para esse público tão belo que está aqui fazendo presente aqui no Sesc Povos do Mar. Rogério, obrigado pela entrevista. E você do Identidade Cultural, continua com a cobertura do Sesc Povos do Mar. Música Música Um dos ambientes mais procurados é esse, que reúne as tapioqueiras. O processo começa com os raladores do coco e segue pela produção da massa. Até a parte final, onde a tapioca, já no formato tradicional, segue para a finalização. A degustação é sempre gratuita, por isso a fila só aumenta. Dona Helena é anfitriã do local. Ela conta que não gosta muito de câmeras. Mas depois de muita negociação e deixando a conversa mais informal, conseguimos conhecer um pouco mais de como tudo começou. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, quando eu comecei mesmo a fazer a tapioca. 13 anos, né? E como é que foi esse começo? Quem foi que ensinou a senhora? A senhora pegou isso de quem? Eu raspava mandioca nas casas de farinha. Aí eu aprendi a fazer. Todo mundo raspava a mandioca e depois, quando terminava a farinhada, aí o dono da farinhada dizia, olha Helena ou Lúcia que quiser fazer sua tapioca para levar para casa, você faça e leve para você tomar para o café. Aí todo mundo faz isso. Estava vindo aqui, Dona Helena, tem todo um processo aqui, né? Desde o coco que eles racam. Como é que funciona cada processo aqui? Primeiro o coco vem. A gente pega a goma, coloca na bacia, depois coloca o coco ralado, depois coloca o sal e a água para molhar a goma, né? Para fazer a tapioca. Acho que é um segredo, Dona Helena. Por que fica tão bom assim essa tapioca? O pessoal falando, ninguém sabe, não sei se é a pedra, né? Entendi. E a senhora sempre participa aqui do Sesc? Sempre, está com oito anos. E hoje quem quer provar a tapioca da senhora tem que ir para onde? Fora aqui do Sesc? Tem que ir para Guajiru. O Guajiru é ficar perto do Trairi. Perto do Trairi, né? Então a tapioca é tudo para a senhora, né? É. A senhora, a família, todas as... Toda manhã eu faço para mim e para os meus filhos. Mas eu não faço na pedra, eu faço na frigideira. O modo tradicional, né? Todo mundo faz em casa. Porque assim, porque para fazer na pedra, precisa de um saco de cavão. E são 20 reais, aí não dá, né? Para fazer só uma tapioca, aí não dá. O Identidade Cultural de hoje fica por aqui. Entre em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 e não deixe de acompanhar também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.